Em 20 processos 48.500.6307.2011.71 Recurso administrativo interposto pela FR Incorporadora Limitada em face do despacho 3.687.2013 emitido pela SGH que transferiu para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Coqueiro, situada no Rio Verdão, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 97 e 98 de 2012, a SGH efetivou como ativo os registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Coqueiro e Olho d'Água com 3 e 5 MW respectivamente de potência instalada. Em nome da FR Incorporadora, nos termos da resolução normativa 343 de 2008 com prazo de entrega dos estudos até 13 de março. A FR Incorporadora, em 13 de março, protocolizou os projetos básicos das PCHs Coqueiro e Olho d'Água os quais obtiveram aceite, respectivamente, mediante o despacho 1082 e 1085 de 2013. Em 30 de outubro de 2013, a empresa protocolou na ANEL o endosso de prorrogação de prazo das garantias referente a PCHs Coqueiro e também referente a outra para PCHs e ambas com validade de 4 de novembro de 2013 até 4 de novembro de 2015. A vigência das apólios originais era 4 de novembro de 2011 a 3 de novembro de 2013. E por intermédio do despacho 3.687 e 3.688 de outubro de 2013 a SGH transferiu os registros para a condição de nativo em razão do descumprimento do artigo 7º, paráfro 3º da resolução 343 de 2008. Pelos ofícios 2.398 e 2.400, ambos de 31 de outubro Com aviso de recebimento de 8 de novembro, a SGH comunicou à FR incorporadora a inativação dos registros para a elaboração do projeto básico das duas PCHs Coqueiro e Olho d'Água. Na mesma data, a SGH encaminhou a potencial seguradora os ofícios 2.399 e 2.401, com a R de 7 de novembro informando a ocorrência do sinistro referente às apólios. Além disso, cientificou que, assim que fosse publicada a decisão determinando a execução das garantias de registro, a seguradora seria notificada. Irresignada, em 8 de novembro, a FR incorporadora protocolizou o recurso na ANEL contra os dois despachos e alega que a SGH e a diretoria da ANEL tinham diversos precedentes, dentre os quais o referente APCH Buriti, que resultou na edição do despacho 3.783, de 2012, em que registros inativados em razão da garantia de registro ter sido renovada em data posterior ao período de 15 dias antes de seu vencimento foram reestabelecidos em razão da comprovação de que a renovação ocorreu antes do vencimento. E alega a empresa que a SGH, em desobediência à diretoria da ANEL, inativou os registros da recorrente sem que as garantias de registro tivessem ficado um dia sequer sem validade, pois foram renovadas antes do termo da vigência. No âmbito do processo em tela relativa à PCH Buriti, o colegiado havia definido que a não renovação da garantia de registro no prazo determinado não deveria implicar em revogação automática, que a ANEL deveria conceder ao agente oportunidade para a renovação, que a inativação de registro após a apresentação e aceite do projeto não seria de interesse público, que a inativação deveria ocorrer apenas após intimado o agente para se manifestar e que o objetivo principal seria a elaboração dos estudos com qualidade no prazo determinado, segundo sendo a garantia de registro uma obrigação acessória. Alega a empresa ainda, por fim, que a interpretação da norma não poderia ser literal, pois o contexto e a finalidade desta está expressa no próprio corpo do dispositivo, qual seja a renovação do prazo, objetiva que a garantia esteja sempre válida de modo que possa cumprir a sua função acautelatória. Nas notas técnicas 42 e 43 de 17 de janeiro de 2014, já em juízo de reconsideração, a área técnica entendeu que o recurso não apresentara fatos que ensejassem mudança da decisão e, portanto, mantinha a decisão e encaminhou os autos para a decisão em instância superior. Em 27 de janeiro de 2014, os processos foram distribuídos por meio de sorteio público a esta relatoria ou relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Olívia Tonelo Mendes Ferreira, representante da EFR Incorporadora. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais relatores, senhor procurador, senhor secretário-geral, demais membros que participam, senhores. Eu vou ser bem breve, até porque a questão aqui já é de conhecimento desse lustro colegiado. Inclusive, nas últimas duas sessões, vossas senhorias já apreciaram questão semelhante, então não há por que eu me alongar. Só ressaltar os detalhes desses casos específicos, itens 20 e 21. Nas últimas duas sessões, nas últimas reuniões públicas que vossas senhorias julgaram essa matéria, estava em jogo dois, nos processos estavam em jogo duas questões. Primeiro, que havia concorrência. E segundo, que as garantias estavam efetivamente vencidas. E ainda assim, esse colegiado, muito sabidamente, entendeu que não seria motivo para determinar a execução da garantia e na ativação do registro, até mesmo em função da finalidade da própria garantia. Pois bem, se naqueles casos essa decisão já foi acertada, nesses casos agora em exame, se mostra ainda mais importante essa reforma da decisão da SGH. Por quê? No caso presente, como já bem relatado, não houve um dia sequer que o processo estivesse em garantia vigente. Ou seja, a garantia foi renovada antes do término de vigência da garantia apresentada. Só não foi no prazo de 15 dias anteriores ao final da vigência, mas momento nenhum deixou de viger. E outro ponto importante, senhores, não há concorrente. Ou seja, não tem motivos para não se aceitar essa renovação da garantia. Então é basicamente isso que eu gostaria de registrar. Inclusive, eu acredito que, diante de tantas matérias de importância maior, não haveria nem necessidade de vossas senhorias estarem agora apreciando isso. Inclusive, desde a PCH Buriti, que esse entendimento já havia sido sentado aqui. Mas, infelizmente, a SGH optou para não reconsiderar a decisão. E o único ponto a mais que eu queria salientar é que a SGH, quando ela indefere, quando ela determina essa execução da garantia, ela já está notificando as seguradoras, comunicando sinistro. O que vem causando uma série de transtornos para os agentes. Porque eles se veem a todo momento com necessidade de buscar financiamentos, juntas bancas, seguradoras, e não têm conseguido, em função desses avisos de sinistro, não têm sido dado. Então, senhores, era basicamente isso que a gente gostaria de reiterar aqui, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão da SGH. Quem sabe, não sei, que seja determinada a SGH que passe a reconsiderar essas questões, já que já foram definidas por vossas senhorias, até com medida de economia processual. Muito obrigada pela atenção. Procuradoria. Procuradoria não exarou parecer específico nesse caso, mas de fato é uma questão que, de forma recorrente, vem surgindo aqui, o que dá uma dimensão que talvez a gente precise ajustar à nossa norma. Ajustar possivelmente quanto ao rito, ao rito de comunicação e oitiva dos agentes, para que, eventualmente, eles se manifestem, mas também a procuradoria, em alguns outros pareceres, especialmente quando se trata aqui de casos em que há a competição, tem reiterado a importância do cumprimento da norma, especialmente para que não fique, o período de vigência da pólice, ela não fique descoberto e depois seja renovada por outra, com um período que fique sem cobertura. Aliás, essa manifestação nossa, alinhada com a manifestação também da procuradoria, da SUSEP, quanto à impossibilidade de celebração de um seguro com data retroativa, que a SUSEP chama isso de seguro de carro batido, como a gente já, em outros casos, já manifestou a impossibilidade e constatou que houve, de fato, violação da norma. Nesse caso aqui parece um pouco diferente, primeiro porque não há competição e também porque, efetivamente, o descumprimento aqui foi da norma da renovação, e não efetivamente quanto à própria ocorrência de um período sem a devida cobertura. Mas, de qualquer forma, isso dá a dimensão de que, de alguma maneira, a gente precisa corrigir isso na norma para que esse rito seja regular e transparente para todos os agentes. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela FR Incorporadora, em face do despacho 3687 e 3688, ambos de 2013, emitidos pela SGH, que transferiram para a condição de inativos os registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Coqueiro, com 3 megas e Olho d'Água, com 5 megas de potência instalada, situadas no Rio Verdão, no estado de Goiás. Srs. Diretores, recepciona-se o recurso administrativo, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. O objetivo da garantia de registro é assegurar a entrega do estudo no prazo definido e com a qualidade necessária para sua aprovação. A renovação, de forma que permaneça válida até sua devolução ou substituição pela garantia de fiel cumprimento, é obrigação do agente estabelecida no parágrafo 3º do art. 7º da Resolução 343 de 2008. Quando a garantia de registro não é renovada, deve ser observado o disposto, então, no art. 7º da Resolução Normativa 343 de 2008, que dispõe, no parágrafo 4º, que os interessados que não mantiver a garantia de registro na condição prevista nessa resolução estará sujeito às sanções, no parágrafo 7º, que a garantia de registro será executada por determinação expressa da ANEL nas seguintes hipóteses, descumprimento aos termos da resolução, e no parágrafo 8º, que a execução da garantia de registro ocorrerá após instrução de termos de encerramento do processo. A SGH em Juízo de Reconsideração, este realizado nas Notas Técnicas 42 e 43 de 17 de janeiro de 2014, manteve a inativação dos registros, mesmo após a comprovação de que a empresa havia protocolado em 30 de outubro de 2013, portanto, cinco dias antes do vencimento das garantias, que ocorreria em 3 de novembro, endosso de prorrogação de garantia com vigência até 4 de novembro de 2015. Quanto à alegação da empresa de que a ANEL já havia reconsiderado a inativação de registros em casos semelhantes, a área técnica argumentou que o precedente referente ao projeto básico da PCH Buriti, e os demais citados na peça recursal, ocorreram no bojo do aperfeiçoamento dos procedimentos referentes ao processo de execução de garantia, e que o estudo objetivando tal aperfeiçoamento concluiu pela manutenção do prazo definido na 343, e, diante disso, conclui que a área não pode extrapolar as decisões da diretoria para os demais casos, se furtando de seguir os mandamentos normativos estabelecidos na resolução vigente. Em respeito aos princípios da segurança jurídica, a SGH cumpre seguir as normas e os regulamentos que foram amplamente discutidos com a sociedade e estão aprovados pela diretoria. Que o quadro fático, portanto, é que a não renovação da garantia do registro dentro do prazo determinado na resolução 343, enseja a transferência do registro para a condição de inativo, e que, pelas razões expostas, a área em estrito cumprimento das determinações normativas e, conforme acordado com a diretoria, entende pela manutenção da decisão. Fecha aspas, é a fundamentação da área técnica. Não há dúvida quanto à obrigação de se cumprir o ordenamento jurídico. Porém, a jurisprudência administrativa oriunda deste colegiado da agência também faz parte desse ordenamento jurídico. E o voto do diretor Romeu Rufino, condutor do despacho 3.783, de 2012, um dos procedentes citados no recurso, determinou a SGH avaliar a necessidade de ajustes em procedimentos e, eventualmente, na própria resolução para corrigir problemas que impediriam a execução da garantia de registro pela ANEL, o que foi feito pela superintendência. Segundo a área técnica, as faixas temporais que fixam procedimentos específicos em relação ao cumprimento das ações necessárias à execução da garantia, possibilitando a caracterização do sinistro, assim como considerando contraditória e ampla defesa tanto do interessado como das seguradoras, ressalta que as ações permanecem dentro do período de 15 dias que antecede o vencimento da garantia, não infringindo, então, a determinação da 343. Verifica-se nos autos, senhores diretores, que a ANEL comunicou a ocorrência do sinistro quatro dias antes do vencimento da garantia e não doze como previa o próprio procedimento interno da área. Nesse momento, a FR incorporadora já havia protocolado o endosso de prorrogação de prazo de garantia das PCHs. Destaca-se que a comunicação de sinistro foi recebida pela seguradora e pela empresa em 7 e 8 de novembro, respectivamente, ou seja, após o vencimento da garantia original. Portanto, não seria necessário exigir o aporte de nova garantia de registro se a que venceria em 4 de novembro fora antes do vencimento, prorrogada até 4 de novembro de 2015. O voto condutor do despacho 3.783, além de recomendar a avaliação dos procedimentos, manifestou o entendimento, acompanhado por unanimidade dos diretores, de que a não revogação de garantia de registro no prazo determinado não deve implicar na revogação automática do registro. De forma paralela à execução da garantia, deveria ser concedida ao agente a oportunidade para renovação, aí sim sob pena de revogação do registro. E, segundo a diretoria, o interesse público é mais plenamente atingido com a manutenção e eventual renovação da garantia de registro até o momento em que não for mais necessário. Não é de interesse público a inativação de um registro após a apresentação pelo interessado do projeto básico, devidamente aceito, passível de aprovação pelo mero termo final da garantia de registro, sem a abertura de oportunidade ao interessado para sua renovação. Constata-se que esse entendimento não foi observado, pois, assim que identificou o não cumprimento do prazo de 15 dias, o registro para a elaboração do projeto básico foi inativado. Revela-se que tratam-se de projetos básicos que são praticamente 8 megawatts de potência instalada. E a respeito de decisões da diretoria sobre tema, referenciam-se, além do despacho 3.783 de 2012, os despachos recentes desse colegiado, de 556 de 2014, o de número 557 também de 2014, e também o de número 642 de 2014. Logo, ao se considerar que está pacificado no colegiado que a falha do cumprimento da obrigação secundária não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado, e considerando-se que as garantias de registro dos projetos básicos das PCHs qualquer e olho d'água em nenhum momento tiveram sua vigência expirada. Pelo contrário, a pólice possuía término de vigência em 3 de novembro, sendo aportada nova garantia em 30 de outubro. Que o objetivo principal do processo é a elaboração do estudo de qualidade no prazo determinado. Que a renovação da garantia com prazo de 15 dias anteriores ao vencimento é obrigação acessória. E que, quando da publicação dos atos administrativos, as garantias financeiras referentes aos projetos básicos das PCHs qualquer e olho d'água estavam em pleno vigor, entende-se que os registros para a elaboração dos projetos qualquer e olho d'água devem ser reestabelecidos. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.006307.2011.71 e 48.500.006306.2011.26 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela FR Incorporadora em face do despacho 3.687 e 3.688 ambos de 2013 para no mérito dar-lhes provimento e revogar o despacho 3.687 SGH de 31 de outubro e reestabelecer o despacho 97 de 12 de janeiro de 2012 e também revogar o despacho 3.688 de 31 de outubro e reestabelecer o despacho 98 de 12 de janeiro de 2012 é o voto. Em discussão? Eu só não entendi aqui quando é que você retrata aquela encomenda que foi feito lá por causa daquele processo que relatei para esse analisar o aprimoramento ou da norma ou do procedimento que você até retratou aqui alguma coisa e como é que está isso? Você sabe? Ou seja, está envolve alteração da norma ou é só um procedimento não entendi bem. Olha, a gente até pela jurisprudência do colegiado a gente solicitou que seja implementada a alteração da norma agora o andamento disso aí Romeu não tem informações para lhe colocar o cenário atual tem que verificar com a área técnica Eu estou dizendo assim porque eu acho que já é de fato uma posição consolidada da diretoria que se a norma que aí é uma interpretação eu tenho dúvida se a norma dá esse comando assim tão direto para inativar o registro no caso de não manter uma garantia válida mas possivelmente como é uma obrigação dela renovar a garantia com antecedência de 15 dias para ter sempre uma garantia válida eu em princípio entendo que isso poderia sim ser caracterizado do sinistro quer dizer o sinistro que eu me refiro seria motivação para executar a garantia e o fato não cumprir uma obrigação de manter a garantia válida mas não de inativar o registro como nós estamos colocando que é uma garantia acessória como nós já colocamos para garantir a seguridade que o registro quer dizer será entregue o projeto e ele mantém lá vamos dizer assim até a sua análise em princípio um estudo que merece ser enfim aprovado de boa qualidade agora como foi colocado claro que ainda bem que foi renovada a garantia antes do vencimento da garantia ou seja não ficou sem cobertura de garantia isso é algo bem importante mas eu acho que o sentido da norma é dizer 15 dias de antecedência renova para não correr o risco de ficar sem garantia e não poder fazer o que o Ricardo colocou que é aquela garantia com efeito retrativo até gostei do termo segundo carro batido da Suzep então aí é que eu estava me referindo que realmente precisa eu não sei se alterar a norma ou uma interpretação mais apropriada da norma porque claro que a garantia precisa continuar existindo ela precisa ter uma garantia válida porque não é só a entrega até a gente conseguir analisar e aprovar o estudo de inventário mas a minha dúvida é porque numa determinada fase aqui numa determinada altura do seu voto você menciona que a área teria feito essas reflexões mas aí depois a gente vê então com a área se isso no entender dela significaria uma necessidade de alteração da norma ou é apenas o procedimento interno lá então Romeu diante até dos julgados eu trago colaciono aqui no meu voto quatro julgados e aqui estamos tratando de dois processos então nós já vamos para seis julgados só o que eu coloco sem uma pesquisa mais abrangente certamente tem mais a gente poderia aventar até a possibilidade de se criar uma súmula a respeito desse assunto André eu proponho a gente fazer uma reunião técnica com a área porque eu não sei se nesse momento deve estar existindo algo semelhante porque como isso aconteceu já nas duas últimas reuniões consequentemente esse processo já vem em curso mas pode ser que se isso não foi observado se não foi dado um comando para que essas decisões da diretoria sejam efetivamente cumpridas a partir de agora certamente a gente vai estar com coisas semelhantes nas próximas reuniões então objetivamente eu proponho uma reunião técnica com a área para discutir isso aqui para verificar se o entendimento que a diretoria está tendo é o mesmo que a área está tendo e o que precisa ser modificado ou a nível de procedimento ou a nível de resolução mas aí o ideal é que a partir dessa reunião a gente não pudesse mais voltar com esse tipo de assunto aqui porque realmente como a advogada falou é perda de tempo nós estamos em cima de um tema já consagrado e nós estamos tomando um processo que já podia estar definido já pela área a nível de recursos eu acho que é uma boa sugestão até porque como eu falei não é só a questão de ativar o registro tem a questão de como administrar a garantia a renovação a execução da garantia então talvez essa sugestão que o Evo traz porque aí a gente fecha de vez um entendimento com a área se daí decorrer alguma necessidade de alteração da norma providencia isso se for só de procedimento ajusta o procedimento até porque do jeito que eles encaminharam via R aqui se a empresa não tivesse renovado eles não executavam porque ela chegou depois que venceu isso não é um procedimento que se faz para a execução de garantia você tem que mandar via fax para você garantir o prazo senão você não garante o prazo do jeito que está aqui você não executaria nunca é eu acho que aí realmente a reunião é interessante aí podia o rei talvez então você articular aí para a gente fazer essa reunião ok em votação o relator também voto com o relator também voto com o relator o proclama então que a diretoria decidiu por revogar conhecer do recurso no mérito da ar-lhe provimento e revogar o despacho 3.687 SGH de 31 de outubro de 2013 e estabelecer o despacho 97 SGH de 12 de janeiro de 2012 que concedeu o registro para a elaboração do projeto base do pequeno central hidrelétrico CH coqueiro situado no Rio Verdão no estado de Goiás e revogar também o despacho 3.688 da SGH de 31 de outubro de 2013 e estabelecer o despacho 98 que concedeu o registro para a elaboração do projeto base da pequena central hidrelétrica Olho d'Água situada no Rio Verdão também no estado de Goiás próximo vídeo Tchau